Neste terceiro bloco do segundo grande debate entre os candidatos ao governo de Mato Grosso, cada candidato terá direito a perguntar para dois oponentes, não podendo, no entanto, repetir os candidatos para os quais perguntou no bloco anterior. Cada pergunta poderá ser feita em no máximo 45 segundos, com um minuto e meio para cada resposta. Caso não fique satisfeito com a resposta, quem pergunta poderá recolocar a questão em 30 segundos, e o respondente terá um minuto para uma nova resposta. Caso algum candidato não seja questionado por nenhum dos seus oponentes, responderá a duas perguntas feitas pelo mediador. O candidato que se considerar ofendido poderá solicitar imediatamente direito de resposta, que será concedido ou não mediante decisão do mediador. Em função do impedimento legal da presença do candidato José Marcondes Muvuca, do PHS, que teve o pedido de registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral, em comum acordo com as assessorias dos quatro candidatos presentes às regras deste terceiro bloco, sofreram alteração. Desta forma, cada candidato poderá perguntar para dois oponentes com livre escolha. Lembrando que este debate também está sendo transmitido ao vivo pela rádio CBN Cuiabá e pelo portal gazetadigital.com.br. Conforme definido em sorteio, neste bloco, quem começa a fazer perguntas, novamente, é o candidato Pedro Taques, do PDT. Candidato, inicialmente o senhor escolhe quem? Para o candidato do PSOL. Pode fazer a pergunta, por favor. O senhor sabe que Mato Grosso é um Estado rico, produz muito e, aliás, quem produz fica rico, sim, mas licitamente, não é roubando o dinheiro público. E muitos desses bilionários que foram aqui falados doaram também para a campanha do PT Nacional e o PT Nacional doa para o Estado. Mas os bilionários lá podem, aqui não podem. Milionários que trabalham na honestidade, não os que ficam ricos roubando o patrimônio. Qual é a proposta do senhor para a logística do Estado de Mato Grosso? O senhor sabe que os modais de transporte precisam competir entre si. A hidrovia, a ferrovia, a questão rodoviária. Quais são as propostas do senhor para melhorar a logística do nosso Estado? Posicionando aqui com relação a essas pessoas que fazem esses vultosos investimentos em campanhas, em candidaturas, nós posicionamos aqui só no contra. Acreditamos que o processo tem que ser igualitário. Esses investimentos são nocivos, onde esses financiadores, de qualquer forma, seja de qualquer lado, eles vêm investindo nessas campanhas, eles cobram uma conta muito cara do povo. Agora, com relação à logística de transporte no nosso Estado, é uma questão muito complicada. Por quê? Vêm se arrastando adectos aí, os verdadeiros corredores da morte, estradas que não funcionam, verdadeiro gargalo, não conseguem escoar a nossa produção. Nós temos que fazer aqui políticas em que possamos desafogar essa questão dessas rodovias. Nós temos que incrementar, juntamente com o poder público federal, nós temos que tomar medidas para que possamos colocar efetivamente, que possamos estender as ferrovias, fazer a interligação desse sistema ferrovia e rodovia, interligando também e aproveitando o sistema nosso fluvial. Nós temos que fazer esses aproveitamentos. Não podemos deixar que aconteça esses fatos que vêm aí, se perdurando anos e anos e não conseguimos articular a política sequer para colocar as ferrovias para minimizar essa questão do transporte rodoviário. O candidato está satisfeito com a resposta? Mais uma complementação. Nós temos que investir nas rodovias. Nós vamos fazer com que os recursos do FETAB sejam aplicados nos seus objetivos. Inclusive, foi aprovada uma lei este ano na Assembleia Legislativa, destinando 50% dos recursos para os municípios. Cumpriremos a lei, porque quem obedece a lei está deste lado. Investiremos, sim, na ferrovia que chegará de Rondonópolis até Cuiabá e na FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. E o MT Integrado terminaremos e ampliaremos. Tréplica de José Roberto. Transporte pesado, sabendo que os transportes pesados, que é a maior parte do transporte que acontece aqui em Mato Grosso, onde acontece o transporte através do sistema desses bitrem, caminhões muito pesados que danificam as nossas estradas e aumentam o custo, aumentam o frete, aumentam e prejudicam a nossa produção. Nós devemos, sim, fazer investimento, articular política para que esses investimentos sejam feitos em rodovias, em ferrovias, aliás. Nessas ferrovias, nossas ferrovias, tem que ter esses traçados previstos, nós temos que articular para que essas ferrovias, elas possam, efetivamente, elas possam ser instaladas e aliviar esse sistema nosso que é feito através do sistema rodoviário. Porque fazer investimento fortíssimo no sistema de rodovias não é o caminho. O caminho nosso é articular política para o sistema ferroviário. Anda Tax, agora o senhor faz perguntas para quem? Para a senhora Janete Riva. Por favor. Sim, Mato Grosso hoje tem um sistema tributário confuso, é um cipoal de regras. A Secretaria de Fazenda editou mais de 4 mil atos administrativos normativos, como portaria, decreto, ofício, prejudicando a vida do comerciante e do empresário. E nós sabemos que as leis criadas pela Assembleia Legislativa, muitas delas, prejudicam ainda o cidadão contribuinte. A justiça fiscal não se encontra presente no Estado de Mato Grosso. Aliás, Mato Grosso tem a maior alíquota do ICMS, da energia, da telecomunicação e do combustível. O que a senhora fará para resolver esta injustiça tributária? Bom, há necessidade urgente de se fazer uma reforma tributária. Chamar todos os beneficiados para discutir caso a caso. Mas há necessidade primeira, na minha opinião, em relação à Secretaria de Fazenda. Nós precisamos diminuir o número de decretos assinados. Nós precisamos dar segurança para que os nossos empresários tenham essa proteção do Estado, para que eles possam proteger da concorrência dos Estados vizinhos. O nosso empresário hoje não tem a segurança, é decreto em cima de decreto. No meu governo, eu vou instalar a quarentena, para que o empresário tenha o tempo, a hora de se adaptar às mudanças de decreto, se houver. O candidato está satisfeito com a resposta? Não estou satisfeito. Eu quero dizer a você, cidadão eleitor, que a Secretaria de Fazenda precisa passar por um choque de gestão. Criaremos um ambiente negocial para que o empresário ou comerciante possa produzir cada vez mais e não ser atrapalhado pelo próprio Estado. Nós criaremos o guichê único para que o comerciante ou empresário possa pagar os seus tributos no momento correto, contribuir com o Estado. Infelizmente, o atual governo não fez isso durante os 10 anos e os candidatos aqui representam este governo. Tréplica de Janete Riva. Bom, eu acredito que essa desburocratização é necessária e essencial. É por isso que no meu governo eu vou instalar essa quarentena para segurança. E na convocação dos segmentos para conversar, nós com certeza iremos mostrar que a seriedade do governo é única. Não é alguém que aponta o dedo, que não confia nas pessoas. Eu ainda quero acreditar que esse Mato Grosso tem salvação e é por isso que eu quero ser governadora para cuidar de Mato Grosso. Eu acredito que é possível mudar esse Estado. Seguindo a ordem do debate, agora quem faz perguntas é o candidato José Roberto do Pessoal. Inicialmente, o senhor escolhe qual candidato para responder? O candidato Lúdi Cabral. Por favor. Candidato, Nossa candidatura tem como principais propostas para a segurança pública o fortalecimento da atividade de inteligência policial, a distribuição adequada do policiamento ostensivo e preventivo, o incremento do investimento em tecnologia e o efetivo enfrentamento das novas modalidades de crime. Quais são suas propostas para melhorar a segurança no nosso Estado? Bom, nós temos uma primeira tarefa que é recuperar o déficit de pessoal na segurança pública. Hoje, para dar um exemplo, a Polícia Militar deveria ter 12.400 homens, tem 6.400, precisa de mais 6.000 homens. O que nós vamos é, já a partir dos primeiros dias do nosso governo, iniciar a convocação dos 1.200 policiais militares aprovados no último concurso, dos 600 policiais civis, dos 300 homens para o corpo de bombeiros e realizar gradativamente a cada ano novos concursos públicos para ir recuperando gradativamente esse déficit de pessoal. Trabalhar com inteligência policial, com as centrais de monitoramento dos indicadores de violência, tecnologia, fortalecer a vigilância na fronteira, ampliar o GFRON de 100 para 400 homens em parceria com a Polícia Federal, com o Guarda Nacional, com o Exército Brasileiro, equipar, melhorar os armamentos para prevenir a entrada da droga, a saída de veículos no interior, enfrentar o novo cangaço a partir também da inteligência policial para prevenir a ocorrência desses eventos e trabalhar na prevenção por meio do programa Rede Cidadã, em sintonia na filosofia da polícia comunitária, em sintonia com as escolas, com as comunidades, trabalhando com atividades educativas, de lazer, de esporte, de cultura para criar um ambiente de paz e tranquilidade nas comunidades. É com esse sentido que iremos governar na segurança. Candidato José Roberto, satisfeito com a resposta? Não. Sabemos também que a segurança pública, ela se efetiva através de serviços prestados pelo Estado. Se por um lado nós temos que fazer o combate do crime, por outro lado o Estado tem que prestar serviço. Tem que prestar serviço na área social e prestar serviço de qualidade ao cidadão para que essa segurança pública pode ser efetivada. Temos que investir em recuperação de dependentes químicos e nas escolas, fazer escola de tempo integral, para que possamos diminuir a questão da incidência da criminalidade. Tempo, candidato. Tréplica de Lúdio Cabral. Bom, agora, um debate que é fundamental, porque o principal compromisso nosso é com a realização de políticas sociais que asseguram o direito da nossa população. A segurança pública é uma delas. Mas o Estado precisa ampliar a sua arrecadação. De que forma? Não aumentando o imposto. Ao contrário, desonirando setores produtivos para nós ampliarmos a nossa base de arrecadação, diversificando a nossa economia, apostando na agricultura familiar, em cadeias produtivas da agricultura familiar, sintonizadas com a grande agricultura, piscicultura, fruticultura, avicultura, criação de gado de leite, em cadeias produtivas que industrializem. Indústria do turismo, os serviços, o comércio, especialmente o pequeno comércio nas cidades, que precisa respirar por meio de uma política tributária inteligente, que dê a ele capacidade de giro e de comercialização dos seus produtos para termos melhor arrecadação para fazer os investimentos necessários em segurança pública. Candidato Zé Roberto, o senhor escolhe quem para responder agora? A candidata Janete. Por favor. Candidata, nossa candidatura é terminantemente contra a implantação de pedágio, pois o cidadão já paga tributo para ter estrada de qualidade. Qual a sua posição sobre os pedágios nas rodovias estaduais que estão sendo implantadas no nosso estado? Há dispensar seriamente. Eu disse há pouco que promessas mirabolantes não podem ser feitas, porque nós temos que ter um compromisso com o eleitor. Estradas, como a estrada Parque de Chapada, até um projeto de lei de autoria do deputado Zé Riva, foi proibido a cobrança do pedágio, porque sabemos ser uma de rodovia de passeio. Agora, o Estado dará conta de cuidar de todas as rodovias que estão merecendo atenção? Eu acredito que há necessidade de pensarmos no eixo regulatório das políticas público-privadas. Precisamos atrair investimentos aqui, sim. E aí, onde tivermos essa parceria, onde o governo não puder fazer a sua parte, que venham esses empresários a picar, e aí acredito que devem, sim, ter seus pedácios cobrados, porque é assim que funciona nos outros estados, Paraná, São Paulo, nos estados desenvolvidos, funciona muito bem a pedágio, porque eles garantam a condição tranquila para quem ali trafega. Agora, nós temos algumas estradas aqui já em Mato Grosso que a segurança não é quem, porque está mal coordenada, mal cuidada. Eu defendo que a parceria de política público-privada devem vir, sim, para o estado de Mato Grosso. O candidato José Roberto, satisfeito com a resposta? Não. Sabemos que nessa questão de praças de pedágio, onde se busca pedagiar estradas de má qualidade, e essa questão também da investimento que o estado tem buscado através das chamadas parcerias público-privadas, isso aí não funciona, porque os estados, o estado de Mato Grosso tem entrado ali com o serviço, com os investimentos, e só sobra para o contribuinte pagar a conta. Somos contra, somos termineitamente contra esse investimento dessas parcerias público-privadas. Tempo, candidato, tréplica de Janete Riva. O cidadão quer um atendimento, uma excelência na qualidade do que ele trafega. Então, ele nunca se recusa a pagar. O que se recusa é quando o atendimento, a qualidade não é, além daquilo, o valor cobrado. Então, tenho a certeza que essas políticas públicas, parcerias públicas-privadas, são necessárias pela capacidade de endividamento do estado. Um estado de dimensão continental, e precisamos atrair muito mais investimentos. Seguindo a ordem do debate, agora quem faz perguntas é o candidato Lúdio Cabral, do PT. O senhor escolhe inicialmente quem? Candidato Pedro Taques. Pode fazer, por favor. Candidato, o senhor tem uma campanha milionária, só na segunda parcial, 11 milhões de reais financiados por alguns conhecidos bilionários do estado de Mato Grosso. Alguns devedores dos mesmos milhões em impostos ao estado e outros beneficiados com incentivos fiscais. Hoje, o Grupo Gazeta Digital publicou a entrevista do Erai Maggi, um dos seus financiadores, dizendo que Taques está dominado. O que o Erai Maggi quis dizer quando disse Taques está dominado? O senhor deve ter feito esta gravação. De forma ilícita, eu não sei se ela é verdadeira ou falsa. Agora, eu conheço uma gravação que é verdadeira. A Polícia Federal gravou o Éder Moraes, dizendo ao Silvio, que está na sua campanha, que o senhor recebeu 7 milhões e 500 por fora. Aliás, as suas contas na Justiça Eleitoral em 2012 foram reprovadas, não por questões formais, mas por objetos que nali não os constavam. E a juíza reprovou a sua conta. As minhas prestações de contas foram aprovadas pelo TRE de forma unânime. E, aliás, o Erai Maggi também doou para a presidente Dilma 500 mil reais. Aliás, a Odebrecht doou para a presidente Dilma 2 milhões de reais. A presidente Dilma, de construtoras, empreiteiras, de bilionários, como o senhor disse, recebeu 34 milhões de reais. Os bilionários de lá são diferentes dos bilionários daqui. O senhor tem que explicar por que entrou na Justiça para que nós não pudéssemos falar o nome do seu governador Silvão Barbosa. O senhor está escondendo ele debaixo do tapete, debaixo do trilho. Onde o senhor está escondendo o governador Silvão Barbosa? A minha prestação de conta foi aprovada, do senhor não foi. E, aliás, esta interceptação telefônica foi feita pela Polícia Federal. Não foi feita de forma ilegal, porque nós não sabemos. Se é verdadeira ou falsa esta gravação que o senhor fez referência. Aliás, o senhor é useiro e vezeiro em atacar as pessoas, inclusive as esposas dos candidatos, desrespeitando a mulher, desrespeitando a família a dois matogrossenses. Candidato Lúcio, satisfeito com a resposta? Candidato, quem esconde apoios é o senhor, inclusive de pessoas envolvidas diretamente nas investigações da Polícia Federal na Ararate. Fernando Mendonça, seu maior doador da campanha em 2010, seu amigo há 14 anos, como o senhor mesmo disse. O senhor empregou a filha dele no seu gabinete por anos. Ela pediu demissão, porque nem coragem de demitir ela o senhor teve. É o senhor que tem que dar essas explicações. O apoio do Silval é público e transparente à minha campanha. Todos os recursos da minha campanha foram declarados e prestados contas. Tempo, candidato. Tréplica de Pedro Taxi. Contas do candidato do PT e do Silval Barbosa, que aliás ele entrou na Justiça, para que o programa eleitoral não dissesse que ele é candidato do Silval. As contas dele foram rejeitadas pela Justiça Eleitoral, não por questões formais. Aliás, o candidato do PT recebeu doações de pessoas suspeitas. E ele, segundo a Polícia Federal, teria recebido 7 milhões e 500, tem uma interceptação telefônica lícita, via Éder, Moraes e Silvio. O Silvio está na sua campanha? O Silvio está na sua campanha? O governador Silval Barbosa está na sua campanha ou não está? Os secretários do governador Silval Barbosa, como a Lanzanata, estão na sua campanha? O Rael, que era secretário de comunicação, o senhor é candidato do governo e teve a prestação de contas reprovada, por não prestar contas decentemente. Os bilionários da Dilma são diferentes dos nossos bilionários. Inclusive, doaram lá e aqui, e o dinheiro vem para o senhor via diretório nacional. Candidato Ludo, o senhor pergunta para quem agora? Eu pergunto para a candidata Janete. Por favor. Candidata Janete, o que é importante ficar muito claro nessa questão das campanhas milionárias é a relação entre a doação e o interesse direto. Um doador de milhões, que deve milhões de impostos ao Estado, apoiando um candidato, um determinado candidato a governador. E um deles, isso está em um site de notícias do Grupo Gazeta, não é o Lúdio quem providenciou essa gravação. O Eraí Maggi dizendo textualmente que eles estão dominando a candidatura do táxi. Qual é a sua opinião sobre essas doações milionárias à campanha do candidato Pedro Taques? Bom, a princípio, o custo da cadeira de um governo tem saído muito alto pelo que a gente tem visto. Mas eu quero usar parte do ICMS que essas grandes trades estão recebendo do governo estadual, sobrando para doar doação de campanhas, e poder usar para o meu programa, que é o Bolsa Família Estadual. Porque a gente precisa dividir riquezas. Já ganharam bastante, já não estão gerando o emprego e renda como assim foi iniciada a conversa para receber o incentivo fiscal. Então, nós vamos propor que parte desse ICMS venha para um programa que venha atender as pessoas, que venha colocar mais comida à mesa, que venha proporcionar uma melhor qualidade de vida. Precisamos dividir riquezas do nosso Estado. E isso, enquanto governador, é o que eu quero fazer. Satisfeito com a resposta, Canta Flúdio? Bom, primeiro, é deixar muito claro que eu nunca participei do poder do Estado. Todos os apoios que eu tenho são públicos, inclusive o apoio do governador Silvão Barbosa, que eu não escondo. Quem esconde apoio são determinados candidatos que têm vínculos com políticos do passado, envolvidos em corrupção, têm vínculo com pessoas que ele condenava antes e que agora anda de mão dadas. E está muito claro a fala do Era Imagem quando diz que domina a candidatura desse determinado candidato. Nós temos compromisso com o povo pobre. Tempo, candidato. Tréplica de Janete Riva. Bom, o meu plano de governo, nós estamos olhando com outros olhos para a questão social, porque nós hoje somos um Estado rico, mas a riqueza é concentrada em poucos. porém, apenas 11% da nossa população tem saneamento básico. E eu quero corrigir essas distorções. Quero ser a primeira governadora do Estado de Mato Grosso para poder abraçar as famílias de Mato Grosso e dar às pessoas que vieram de outros estados aqui tentar sua vida, venderam suas casas e vieram apostar aqui. Infelizmente, não tiveram o retorno necessário. E para os matogrossenses de Chapa e de Cruz, também que o Estado possa atender a mão neste momento de tanta necessidade e apoiá-las com capacitação para que possam sair dessa situação e abrir as portas do M&T Fomento com microcrédito, para que elas possam começar a engatinhar na vida. Seguindo a ordem do debate, agora quem faz perguntas é a candidata Janete Riva. A senhora, inicialmente, escolhe qual candidato para responder as suas questões. Candidato Lúdio, em meu plano de governo, eu tenho a proposta de utilizar parte do ICMS da bebida alcoólica e dos cigarros para um fundo de amparo aos dependentes químicos do Estado. Qual a sua proposta para os dependentes químicos? Bom, primeiro, fortalecer a política de segurança pública, fortalecer a vigilância na fronteira do nosso Estado para prevenir a entrada da droga e para evitar a saída de veículos e produtos roubados. Nas cidades, no diálogo com a população, ter a escola como espaço privilegiado de cuidado e proteção das crianças e jovens por meio de atividades complementares na cultura, no esporte, no lazer e nas artes para proteger nossas crianças e jovens num espaço que é o espaço cotidiano onde ela está, que é a escola. E a polícia convivendo, tendo uma relação positiva com a comunidade. E na saúde, nós fortalecemos a rede de atenção à saúde mental, especialmente aquele serviço que tem como tarefa acolher os dependentes químicos. Nós precisamos resgatar o papel do complexo Adalto Botelho e implantar no nosso Estado quatro CAPS-AD tipo 3 que funcionem 24 horas por dia para acolher dependentes químicos em crise, para que eles possam receber o tratamento adequado de forma humanizada e possam ser recuperados. Além da parceria com instituições privadas que tem o trabalho de recuperação de dependentes químicos que é fundamental para ampliar a abrangência da atuação do Estado. Candidata Janete, satisfeita com a resposta? Os jovens de até 24 anos aqui na nossa capital, eles não estão conseguindo capacitar-se para conseguir emprego. A grande maioria dos desempregados, principalmente na periferia, e acabam num ciclo vicioso entrando no mundo das drogas. Nós estamos perdendo os nossos alunos hoje na porta das escolas para os traficantes. Então vamos investir pesado na segurança, vamos atrair empresas para que possam aqui gerar emprego e renda para empregar nossos jovens. Tréplica de Lúdio Cabral. Bom, é fundamental nós respeitarmos todos os cidadãos e cidadãs. E a pessoa com dependência química não pode viver na invisibilidade. Outra tarefa importante é nós qualificarmos as equipes da rede geral de serviços de saúde, especialmente as equipes da saúde da família para, na comunidade, estabelecerem uma relação de diálogo, de convivência com as famílias para cuidar do conjunto das pessoas porque a dependência química em uma família adoece todas as pessoas. E é importante também a atuação da rede de proteção da assistência social, dos centros de referência à assistência social e do CREAS. É quando a pessoa com dependência química já se afasta da família para que ele possa ser resgatado para o convívio social, para a vida em sociedade e protegido pelo Estado. Candidata Janete, só escolhe quem agora para responder a sua questão. O candidato José Roberto. Por favor. Através da proposta da Bolsa Família, que o senhor disse não concordar a princípio, nós vamos conseguir atender 226 mil famílias. Como o senhor pensa em contemporizar essas famílias que estão vivendo nessa linha de pobreza, que elas estão perdendo os filhos para as drogas porque está mais fácil hoje as crianças não tenham incentivo para ir para a escola, talvez o adolescente participando de uma parada consiga pegar uma moto na esquina porque ele não quer andar de ônibus. O que o senhor fará em relação a essas famílias? Nós somos contrários a todas essas propostas de assistencialismo, onde se cria medida simplesmente para criar uma corrente de assistencialismo, você chegar ali, oferecer, digamos, uma esmola ao cidadão para que ele possa, de uma certa forma, estar comprometido com um determinado candidato ou governo. Nós não queremos esse tipo de situação. Queremos contemplar essas famílias para que elas não vivam nesse sistema de penúria através de serviço e ampliação da renda desses trabalhadores. A pessoa que é trabalhador, ele tem que viver com dignidade. O nosso estado aqui de Mato Grosso, ele vem alcançando destaque no cenário nacional. O que nós temos que fazer aqui é ampliar cada vez mais, aumentar a renda do nosso trabalhador e não praticar essas políticas de assistencialismo, porque achamos que daí você vai comprometer, você está comprometendo ali, você está tratando de uma forma humilhante o trabalhador. Temos que criar condições, aumentar a oferta de empregos, diversificar a nossa economia e aumentar a renda daquelas pessoas que trabalham e não criando políticas assistencialistas que a nosso ver e dentro de qualquer programa que você possa estar elaborando, não vai surtir efeito. O que é feito que vai é através de medidas que desenvolvem o trabalho. Candidata Janete, satisfeita com a resposta? Isso não é assistencialismo, isso é dar dignidade para as famílias no estado produtor, campeão de produção de grãos e onde falta o arroz e o feijão nas nossas famílias. Mas, acima de tudo, nós queremos um grande programa de geração de emprego e renda. Nós vamos atrair o polo madeireiro, noveleiro, que possa aqui estarar as suas indústrias, o polo de couro para que nós possamos transformar bolsas, calçados e cintos e aproveitar o material que nós já temos aqui. Tréplica de José Roberto. Nós acreditamos que o trabalho, todo esse trabalho, esse desenvolvimento, qualquer trabalho que você vai fazer em prol das pessoas, você tem que criar condições de dignidade. Não podemos estar prorrogando, postergando, criando medidas paliativas para resolver problemas. Nós temos que buscar uma solução mais definitiva, nós temos que avançar enquanto sociedade, nós temos que fortalecer a nossa sociedade que, através do seu trabalho, possamos produzir riqueza e essa riqueza possa, de fato, estar produzindo aqui o desenvolvimento da sociedade como um todo, onde o cidadão ali é uma sociedade forte, onde que se produza, e o governo tem que criar políticas que criem condições de alavancar a qualidade de vida do seu cidadão. No próximo bloco, os candidatos a governador de Mato Grosso continuam fazendo perguntas entre si. Eleições 2014, o voto na Record. Mato Grosso